Aplausos 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 Como a ficção da diáspora pode ajudar a ancestralidade? Acho que na metade, como é que a ficção da diáspora vai conseguir se autodeterminar, autonomizar e proteger? Acho que a pergunta tinha que ser essa. E não falar especificamente da ancestralidade. Porque a ancestralidade é um dos fatores que constrói o nosso ser. A gente é composto, essa ideia de razão e emoção, bem de decártero, mas é valendo. Isso é para a virtude. Para a gente, isso não funciona, porque a gente é razão, é, mas também é emoção, é bar, é car, é cheude, é rem. A gente é uma série de construções que nos transformam no mundo todo. E aí vem também a ancestralidade. Então, eu acho que muito mais do que pensar, único e exclusivamente na ancestralidade, eu acho que a pergunta que a gente tem que se fazer, enquanto corpo preto africando a diáspora, é quase um mecanismo que a gente vai conseguir, se autodeterminar, autonomear e autoproteger. Essas são as perguntas pilares para a gente contupor. E dentro da autodeterminação, a ancestralidade, ela vem por aí, porque a ancestralidade, ela está. E aí eu acho que um dos caminhos que eu tenho, assim, eu sou uma mulher organizada, eu faço parte de uma organização, enfim, treta, porque eu acredito que a gente só consegue fazer as coisas de maneira organizada. Então, eu faço parte de uma organização, que é a área para o nosso caminhos. E a gente tenta trabalhar de diversas formas para se reorganizar, que é, por exemplo, determinar os nossos feriados. Dia 19 de agosto foi dia de março de grado. 17 de agosto foi dia de março de grado. Então, a gente sentou e celebrou março de grado. A gente comemora o Kwanzaa, que é o Kwanzaa, que é o Kwanzaa, a gente comemora 17 e 19 de maio, o dia de Malcom X. Na minha casa tem uma bandeira RBG, que é uma bandeira pan-africana-gandeísta. Na minha casa tem uma foto de Marcos Gabi, que meus filhos, eles vão saber quem é Marcos Gabi. Eu tenho um filho de 15 anos, ele acabou de vestir o bico, e eu depois perguntei para ele o que ele gostou, quais são os caminhos para a nossa autodeterminação. A nossa celebração para o outro povo, meu filho sabe o que é gentrificação, meu filho sabe todos os mecanismos de opressão que a gente sofre. Então, é assim que a gente sofre o que a gente sofre. E eu não preciso de escola, para isso. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão da escola. Não sei se sabe, porque esse é um sonho meu, né? Eu cheguei um amigo de muito tempo e ele sabe que é o projeto da minha vida. Abrir uma escola, Creta, só para Creta. Isso acontece alguns problemas, porque se eu abro uma escola só para Preta, imediatamente vem um branco desconstruído, aplaudi o meu esposo só, para dizer, me processar, porque ele quer botar o filho dele lá, porque eu estou sendo uma cinta reversa. Só que ninguém faz isso para a escola dos judeus. Ninguém faz isso para a escola do francês, para a escola do japonês. Só quer fazer isso para a escola se a escola for Preta. Então, a gente já tem um grande problema. Por quê? Porque os nossos corpos não nos pertencem. A gratitude, ela acha que ela pode determinar a nossa vivência. Então, assim, eu já fui chamada de supermascista negra. Eu já fui chamada de racista reversa. E eu estou um pouco de poder para isso. Porque é uma questão realmente assim. Eu não pago aqui as contas. Para o quê? Vai parar de falar comigo? Vai tirar meu título de doutorado? Quero ver. Então, é uma questão de coragem. E não ter medo, assim, realmente, enfim. Só que a gente da área, como eu falei, somos pessoas organizadas mesmo. A gente pensa se organizar e a gente está começando a criar estratégias para conseguir fazer uma educação autocêntrica sem ter o status de escola. É claro que a gente pretende um dia conseguir colocar crianças presas na escola com o aval do MEC, que essa criança estude com a gente, vá para a universidade e tudo mais. Claro que a gente quer isso. Mas eu não tenho tempo para ficar esperando isso acontecer. Quem sabe um dia, talvez, talvez eu nem vá ver essa escola na minha existência carnal, nessa vida. Então, na verdade, a gente procura outros caminhos. Então, a gente faz esse encontro mensal com crianças de 2 a 15 anos, em que a gente dá a formação pedagógica autocêntrica. É, tipo, pegar a igreja universal, a escola dominical mesmo. Eu venho aqui e venho cá ouvir a palavra de Gabi para te tearar. É assim. Porque ou é assim ou não é, entende? Porque eu sou uma pessoa que fica esperando pelas pessoas fazerem não. Como uma boa vida de olhar, eu não consigo. Então, a gente tenta fazer esse tipo de estratégia, mas eu venho entendendo que a gente não precisa dessas formalidades institucionais para que isso aconteça, sabe? Que é, ah, mas eu preciso então de um quadro. Ah, mas eu preciso de cadeiras. Ah, eu preciso de um espaço. Não, você precisa simplesmente ter o conhecimento, ter as crianças, sentar no chão e passar. Porque isso é africano, né? E é isso que a gente está tentando fazer a nossa jogada. E não só, quando eu falo assim, não, isso não é uma iniciativa única, principalmente minha ou da área ou a gente. Eu posso dar aqui vários exemplos. O Gilabundo Preto em São Paulo faz isso. O CPA em São Paulo faz isso. Escola, escola Sankofa, lá em Campinas, tem uma escola Sankofa, nós por nós em Campinas. Escola Winnie Mandela, Pan-Africana, da Reaja, lá na Bahia, em Salvador. Então, a gente tem vários exemplos de escola. Tem escola da Andara do Palmares, no Alemão, com o pessoal do grupo alemão que estão fazendo. A grande diferença é que a gente não tem nenhuma intenção em publicizar isso. Então, assim, se vocês procurarem, ai, a Panáfrica, no Facebook, isso não existe, porque a gente não coloca nada lá. Porque quanto mais vocês põem, mais a daquitude vem para eliminar. Eu quero ficar viva, né? Porque eu sou muito perigosa. Então, assim, a gente não está nessa pegada, esse negócio de like, de reconhecimento na rua, eu estou, não estou aí, não. Não sou, a gente não é dessa parada. Até porque o trabalho tem que ser subterrâneo. É, porque a gente vê, a gente vê o tronco, né, e a copa da árvore. Mas a gente, na verdade, está trabalhando até na raiz. Então, eu acho que a gente, na verdade, precisa apenas se organizar. E pensando nos justificadores de nascimento mesmo, que falam que qualquer concentração de pessoas negras tem se dar em quilombo. Então, eu acho que a partir de uma organização quilombista, a gente consegue fazer muita coisa. Muita coisa mesmo, assim, sempre com essa ideia de que cada um pode somar o corpo e tudo mais. E a gente faz muito. Faz trabalho no Degrasa, a gente faz trabalho no orfanato do Caxias, a gente tem esse trabalho com essas crianças, a gente distribui sopão lá perto, competindo com a carteira de universado. A gente vai, a gente vai, a gente vai, a gente vai, a gente vai buscar tudo, a gente vai dar o seu pão. Mas não é só, tipo, dar o seu pão, né? É virar para ele e falar assim, conhece a palavra de gado, né? É para ver, é isso, entende? Porque, quando eu vou comprar alguma coisa, eu dou referência a comprar algo de pessoas pretas, né? Principalmente quando eu olho os judeus e sei que o judeu, o dinheiro judeu, demora 19 mãos judias para sair da comunidade. Então, quando eu vou comprar alguma coisa, se não, pessoal, preta, eu falo para ela que eu estou preocupando porque era treta, para bugar mesmo. Porque, senão, não tem uma movimentação, né? A pessoa tem que saber, ela tem que saber que o que lhe faz estar ali gastando, às vezes, comprando até rascado, né? É porque era preta, porque a gente tem ali um critério de imandade, e isso precisa começar a ser falado, a ser trabalhagem de imandade para que a gente consiga realmente dar um passo a frente, né? E elas são a ancestralidade de maneira bem específica, assim. Nós, como leu, temos a faculdade ancestrais, e é aquilo, assim, eles falam com a gente o tempo todo. Eles falam com a gente de forma de intuição, aquela intuição, assim, que não é para você sair, falam com a gente em sonho, né? A questão é que você está realmente disposto a ouvi-los, né? Mas eles estão sempre em diálogo com a gente. Então, a questão da escola preta é essa. A gente tem essa barreira, mas é até que ponto você realmente quer ficar dependente do governo, né? Para trazer o mais para o nosso, né? Em relação às perguntas do Paulo, por que o Calumé e não o rachaparianismo? Por que o Calumé? Porque o Calumé é muito mais próximo da minha vivência, né? Eu não posto a falha, apesar dos dreads, eu não patico a religião com essa falha, né? Na verdade, eu resolvi colocar dreads por causa dos guerreiros etíocos, né? Que é a história original dos dreads, e é em homenagem e referência a eles, e não a religião. Embora Marcos Garvey, né? Porque eu sou uma mulher ganhista mesmo, Marcos Garvey seja a profeta dessa falha. Eu acho o seguinte, é malto, né? Por todos os meios necessários. Então, se o caminho da sua reontologização civilizatória africana é o astaparianismo? Show! Se o seu caminho é o Calumé, show! Se é o Calumé de Minas, show! As manifestações africanas, uterinas, né? Que vão pulando aqui na diáloga, todas elas são pazes. A capoeira é uma manifestação de reontologização muito válida. Então, na verdade, no meu caso, depois ele tem que ter uma questão de escolha. Escolha, acesso, né? Por exemplo, a Valama Mizani, que é uma imagem da Fale, ela trabalha a partir do restante da Fale. Então, cada um, né? Busca o seu caminho. A gente fala que não corta o caminho, né? O destino é único. Pro bem pra lá. Depende se a gente vai acordar atento. E aí, como é que descobrir? Você tem que me dar a resposta. É isso mesmo, x9a, não sei. E nas canças magões, existe uma irmã chamada Luane Bento. Ela tem um trabalho de étnico-matemática em que ela faz esse trabalho sobre as canças magões. Então, a minha referência, e a gente está respondendo também um pouco sobre mulheres importantes e tal, Luane Bento é uma irmã que tem um trabalho maravilhoso sobre isso. e é ela que vem fazendo esse estudo e falando sobre a questão das canças magões. As canças magões eram rodas de fuga mesmo, mapas desenhados, né? E aí, essas escravizadas, né? Elas caminhavam pelas cidades, pela comunidade que elas estavam em parte, dando a pista. Agora, tem uma foto que circulou por tempo no Facebook com vários tipos de trança, mostrando as rodas e tal. É essa a pegada. Sobre a quase uma visão africana, na perspectiva dos valoristas, eu não tenho sensação para falar disso porque eu não estou iniciado. É muito complicado, né? Então, eu acho que quem responderia melhor isso é alguém que seja iniciado, sobretudo no valorista. O que eu posso falar para você é sobre o princípio de matrigestão. O princípio de matrigestão é baseado no entendimento que cabe a nós mulheres, né? Eu estou primeiro pensando no continente, depois vou pensar nos dobrantes de matrigestão, tá? Mas cada nós mulheres, o papel de socializar. Nós somos as socializadoras primeiras. Nós somos o primeiro contato com aquela criança, aquele divino, tem com o mundo, tem com o outro. Então, esse é o nosso papel principal. Tanto que Freud, né? Ele diz aquela coisa, você é a época da mãe, entendeu? É a época do disco, porque há o problema nessa socialização primeira que a mãe está vejando vinha lá do ponto, etc. Ele está em calma, agravante, etc. Ele se coloca, tá? Enquanto, pra gente, o nosso papel primeiro é socializar aquela criança, para o homem, é fazer a manutenção e a proteção para que aquela mulher tenha conforto e segurança para aquela socialização. Então, a gente precisa andar em conjunto, né? E aí, eu preciso explicar a origem do patriarcado. A origem do patriarcado, segundo o Sheik and Adiós, ela vai diretamente em relação à origem do patriarcado, né? Como é que o patriarcado vai surgir? Quando os europeus, os africanos, chegam na Europa e se tornam europeus, o ambiente é muito ríspido, perigoso, né? E aquele clã, porque aí também se dá o surgimento do clã. Aquele clã, ele vai precisar para se manter naquele ambiente que ainda, a gente está falando de uma época que ainda há aqueles animais muito selvagens, Uma multisão ainda existe, os lindos de atras não desapareceram completamente. Então, a gente está falando aí de um processo ali, né? que está meio confuso, né? Num espaço europeu, que é extremamente frio, não tem agricultura, porque a agricultura é descoberta na África por mulheres, né? É um ambiente, você não é um fogo, de maneira ainda, né? Adequado, isso vai acontecer posteriormente. Então, para aquele homem, tá? Europeu, ele entende, em um determinado momento, ele entende que a sobrevivência daquela comunidade depende muito e exclusivamente dele. Ele tem a força física para caçar, para proteger e tudo mais. E quando ele olha para a sua mulher, ele vê nela uma pessoa que vai apropriar, que só tem valor se a cria for homem, e mais uma roupa para comer. Porque aquela mulher não tem nenhuma função econômica. E aí, aquela grande imagem do cara da caverna dando uma porrada pela mulher e amassando ela pelo cabelo. É isso. E aí, o Diop vai dizer que essa é a origem de uma equipa de arcada. Sendo que, ao mesmo tempo, no continente africano, a gente já tinha tido mais ou menos 32 rainhas. No mesmo período. Porque a gente está falando de uma humanidade que ainda não tem quente. O Egito não surgiu ainda, claro que não. Mas a gente já tem organizações sociais, já tem liderança, e já tem, sobretudo, o princípio da agricultura. e a agricultura tem uma relação espiritual com a nutrição. Então, é por isso que as pessoas também de Axé sabem que as mulheres é a que fazem a comida. Porque a energia feminina é a energia nutridora. Por isso. Então, é nesse sentido que a gente vai começar a olhar para essa código de mão africana, matriarcal. O conhecimento dessa matriarcal permanece grupo coletivo. Porque, assim, o matriarcado é algo compartilhado por homens e mulheres de maneira igual. Essa coisa de hierarquia é ocidental. A hierarquia africana não é vertical, não é horizontal. É uma hierarquia circular. Então, ela não é de outros modos. Então, esse impedimento atravessa o Atlântico e chega até a gente. E aí, quando a gente começa a ter vários princípios, vários focos de princípio matri gestor. O Colombré é só um exemplo. Mas quantos de nós que é de comunidade, que não teve aquela tiazinha da comunidade ou algum irmão que seja homossexual que toma conta de todos os heréis da comunidade para nós irem trabalhar? Isso é um princípio matri gestor. Porque matri gestar não significa gerar a vida de maneira uterina. Matri gestar significa potencializar qualquer vida. E essa potencialização de vida se dá de muitas formas. Se dá espiritualmente, se dá comentariamente, se dá educacionalmente. O que eu estou fazendo aqui com vocês é matri gestar vocês. E eu sei que vocês vão sair daqui matri gestando outros. então é algo muito íntimo ao nosso híbrido, ao nosso coração, que vem com a gente, porque também tem uma relação direta com a ancestralidade. Vê se eu fui clara, peço filosofia. A Catrícia que gosta do mundo faz. Eu não sou dessa, não. E aí, por exemplo, a gente tem vários. Marima Anne, Ama Mazama, Ama Mizani, a Irma Mizani é uma irmã muito poderosa. A gente tem a Chima Amanda, na Nigéria, Paulina Shiziani, Noemi de Souza, que é, que eu amo muito, o irmão dela, que acabou de virar ancestral, virar ancestral esse ano. Aqui no Brasil, a Catiúcia, que veio falar com vocês na aula passada. A gente tem a Ani Gurassi, que é uma irmã de Brasília, que tem um blog, tem uma escrita muito potente. Ela é, porradeira. Tem a Pense Rocha. Enfim, há muitas irmãs pensando, tem a Ayana Sissi, tem a Dandara Aziza, tem a Ayá Preta de Ogum, que é uma Yalu Lixar, também, que tem uma visão muito interessante sobre qual é a função de uma casa de fama do bem quanto uma função social. O axé dela vai ser, a gente está em construção, mas a gente já consegue ver que ele tem uma potência muito grande. E não somos muitas, mas é isso mesmo. o processo ocidental patriarcal faz com que a gente se silencie. Ou então a gente não consegue ter a visibilidade necessária. Por exemplo, a escrita do meu livro, eu tive que fazer eu mesma. Eu mesma fiz, eu mesma financiei, eu mesma... não é isso, porque se eu posso esperar alguém, talvez, olhar para a minha obra e achar que a sua nova concepção é barista, vai demorar 30 anos, igual acontecer para ela. A concepção é barista que escreve desde os 20 e poucos anos. Ela só conseguiu chegar onde ela chegou, a voz, no quase 70. entra. Então é sempre ficar nessa disponibilidade de ocidência. E eu vou colocar aqui para isso. E aí, estratégia para a academia. E aí eu vou te dizer, a minha estratégia para a academia, enquanto uma mulher que fez tudo aqui, dentro dessa casa. e essa casa é mais de graça. É muito complicado. Assim, você tem que pensar qual é o seu objetivo. O seu objetivo é o de ponto ou o seu objetivo é tretar e derrubar a instituição? Entende? O meu objetivo era ter o de ponto. Porque brigar com a instituição é o trabalho de família. E aí eu consigo ser muito mais forte agora, com título de doutorado e grego de bônus de pós-doutorado, porque as pessoas podem questionar, claro. Mas assim, como? Porque a briga vai ser bem pesada. Entende? Vai brigar epistemologicamente. Não vai brigar com a brincadeira da minha atitude. Pensa de quê? De livro? A gente tem. De artigo? A gente tem também. Entende? Por quê? E assim, o que eu vi na minha experiência aqui dentro dessa casa é que muita gente que prefira bater de frente a doutorado na universidade. Porque a universidade é lá do S. e você tem que ser muito inteligente para lidar com ela. Porque em determinado momento, a universidade vai dizer para você assim, olha, agora você é mestre. Não cabe mais você que o agote da sua família. Aí você vê a doutora e fala assim, o quê? Você vai lá para o almoço de domingo e aí você cada vez mais vai se embranquecendo e rompendo com seus nossos familiares. Sendo que a sua família é o seu povo primeiro. Ela é que vai estar ali. Você está ali por uma conexão ancestral. Você não pode romper com isso. Então, tem que ter esse tipo de estratégia. O moleque que é Tia Sante, que é o teorizador da Ficentidade, ano passado eu estava lá e fui à Filadélfia, onde ele trabalha, enfim, do Instituto de Astrologia. Eu dei uma aula sobre o genocídio brasileiro e eu cheguei lá cheio de inquietações, né? Que é assim, nossa, desgraça vocês aqui, estão muito mais avançados. Aí eu não sei que não é nada disso. É tudo no Barel, o Ocidente, eles estão avançados porcaria nenhuma. Tudo história de Hollywood. E aí, eu perguntei para ver algumas coisas, assim, sabe? E a primeira coisa que ele me falou e que ele já escreveu em alguns livros é que a gente tem que ter duas estratégias quando a gente vai estudar. Temos que ter dois cadernos. O caderno que você vai anotar as coisas para passar na prova e o caderno é que você vai anotar as coisas para a vida. E aí você vai trabalhar com esses dois cadernos. Essa é uma estratégia que depois eu comecei a adotar efetivamente. E a segunda coisa que ele falou para mim foi que eu cheguei lá com muitas inquietações, assim, ah, quem sou eu? Eu amo meu cabelo de dozópolis, não é? Eu não perdi, não é? E muita inquietação sobre a histeria coletiva, porque eu acho que a gente atualmente no Brasil vive uma espécie de histeria coletiva. E se as pessoas estão gritando, você não consegue refletir. A gente só consegue refletir numa espécie de silêncio, calmo, né? E todo mundo grita, esquerda grita, direita grita, todo mundo grita, eu não consigo ser uma pessoa sensata diante disso. E aí eu fui, né, chorar, me escritando, espumaçante, que eu não estava mais me aguentando e tal. E ele me falou assim, olha, asa, tudo que você precisar colocar a palavra negra para organizar, não serve para a gente. Você já viu o rastaparendismo negro, capoeira negra? Samba negra? Não, porque ele é nosso em essência. Tudo que a gente precisar colocar negro, a gente está gritando com uma teoria branca de treta. Isso mudou, minha vida. Entendeu? Não é isso. e a questão da retenção de câmera. É diretamente o estudo, né? Eu acho que mais do que problematizar algo que... Porque esse livro, inclusive, esse quadro, ele entrou na cartilha do MEC como obra obrigatória para ser dada, né? Eu fiquei sabendo disso há pouco tempo, assim. Eu acho que mais do que problematizar ou puxar muito esse quadro e tudo mais é dizer que esse quadro existe. Trazer o nosso ponto de vista bem preto mesmo da real das crianças, porque elas são inteligentes, né? Esse negócio de criança querendo ser pensante, isso não é nosso, isso é ocidental europeu, a gente tem o orixá que é herê, então assim, criança, ele e ela é algo, é uma potência primeira, né? E, sobretudo, apresentar a eles outras desconstruções ou outras portas de atos pretas. Mas o que que é? Porque essa ideia universalista é uma ideia muito ocidental, Quando eu chego para essa palestra, muitas vezes as pessoas falam assim, você quer destituir o conhecimento do ocidente, não, porque o meu asile não é ocidental, o meu asile é africano, eu sou pluriversal, é do ocidente também, mas também tem a cultura indígena, a cultura agorígena e a cultura africana que eu vou defender, a gente consegue viver nisso com uma pluralidade, mas a gratitude não aguenta, eles não aguentam, eles começam a passar mal, tem um de cara, sai lá, tá, gritam, porque eles não aguentam lidar com a realidade, porque isso mexe no subconsciente deles, eles começam a tomar noção do quanto eles são nocivos para qualquer outro povo que não seja ele mesmo. E aí, amor, aguenta? Eu aguento, não posso fazer nada. E aí, eu acho que é muito mais apresentar outras formas de arte e abrir a mente dessas crianças de que ficavam com a mesma visão com eles, porque a gente não vai conseguir, sabe? A educação prefeita para esse mesmo, para alienar, para ficar nessa escola, então, é melhor apresentar outros caminhos e mostrar o quanto a nossa arte é uma arte gloriosa. E o quanto a gente é tão foda que a gente não precisa de museu. O nosso ser é artístico, o nosso cabelo é artístico, a nossa forma de vestir é artística, a nossa forma de ser, estar no mundo, é artístico e a gente não se aguenta. Entende? Acho que é isso, assim, não precisa responder, mas é isso, pode ser. Aplausos